Pepeca te dá prazer, mas quem alguém troca E te rouba as notas, e te rouba E dá prazer em cima da piroca De novo, de novo Pepeca te dá prazer, Pepeca te rouba Pepeca te dá prazer, mas quem alguém troca Pepeca te dá prazer, Pepeca te rouba E dá prazer em cima da piroca E te rouba as notas, e te rouba as notas E te rouba as notas, e te rouba as notas Me te rouba, me dá prazer em cima da piroca Me te rouba as notas, me te rouba Toma, 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 toma Me te rouba as notas, me te rouba as notas Me te rouba as notas Já volta, acaba, sai Vem pé com a molhada, vem pé com a quentinha Se tiver, é língua de... Mas hoje é diferente Eu tô na maldade Lá eu vi você gemendo alto covo Deixa só um pouquinho Eu bota no buraquinho 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 Estança um pouquinho, meu portado por aqui, de novo Pepeca quentinha, pepeca molhada, se tiver lisinha é língua de madeirar Mas hoje é diferente, eu tô na maldade, já ouvi você gemendo, alto com vontade Deixar só um pouquinho, meu portado por aqui Eu bota, eu bota, eu bota, eu bota Eu bota, eu bota, eu bota, eu bota, eu bota Eu bota, 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 eu bota Deixe a vida, deixe a vida, deixe a vida